Eu tô ligando pra saber sobre a vaga. A vaga é pra segurança. Quando é que eu posso começar? Eu vou trabalhar e você vai dormir. Me dá a mão. Bem-vindo ao Freddy Fazbear, onde a farmacia e a diversão ganham vida. Legal. Você já conheceu eles? Conheci quem? Nos anos 80, crianças desapareceram. Oi! Mas nunca foram encontradas. São crianças fantasmas? Controlando robôs gigantes? Valeu pela informação. Tecnicamente são animatrônicos. O que eles querem? Querem que ela seja igual a eles. Abby! Toma o faço pra parar eles. É tarde demais. Ah! 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 Tchau! Tchau!